Quando o vidro tá quente, né? Senão ele vai acelerando a delaminação do vidro, né? Pra gente que é pobre, né, mano? Não tem como trocar o vidro do carro blindado. Aí tem que cuidar direitinho, né? Oxe, amor, veio no hospital e comprou coisa. Eu comprei manga, que delícia. Segura a porta aí. Olha só, tá no hospital onde ele dá um jeito de comprar. Onde você comprou isso aí? A moça passou vendendo, você sabe que manga linda? É boa? Nunca dei. Direto do pé, né? Olha, tá mesmo, ó, direto no pé, ó. Olha, galera, que mangão. Quase do tamanho da minha cabeça isso aqui. Deixa eu virar assim, ó. Segura a manga aí. Olha aí a pracinha, ó. Tranquilo. Mas tá um calor do casete, né? Uma pracinha boa, ó. Olha uma casinha. Até ali atrás, tinha o pessoal mexendo no celular na praça. Pensei, nossa... Até o coqueiro tá deitado ali de tranquilidade. Aonde que no centro de São Paulo você consegue numa praça. Ou tá fedendo urina. Não, e ficar mexendo no celular, tá ligado? Você até consegue, mas por pouco tempo. E o fedor de urina também, né? Alguém vem e leva o seu celular embora. Aqui tá perto da doceria que eu gosto, a Dona Maria Bolacha. Hum, qualquer coisa se o Cristiano mais tarde, né? Quiser comer o doce da Dona Maria Bolacha. Comer comigo, sabe? Nossa, velho, que azar. Não, nem quebrou. Que sorte. Bom, a primeira parte do treino é sempre aeróbico, né, mano? Olha aí. Começar pegando a bike aqui. Dando aquela olhadinha, né? Pra ver se não tem nenhum bicho nela aqui. E aí, subir toda a madeira aí de bike. Que aí já vira um aquecimento, né? Já vira um aeróbico. Eu chego lá pra puxar os pesos. Já tô suado, tá ligado? Mó bom, velho, isso aqui. Treinei, velho. Agora dá uma relaxada aqui. Falei a academia assim de boa. Agora, nossa, a água da piscina tá deliciosa, velho. Pena que eu não trouxe minha sonda, hein, velho. Tô quase indo em casa pegar minha sonda. Vou dar uma nadada. Esse sol aqui é bem forte. Não dá pra ficar muito tempo nele, não. Esse é o problema, né? A gente nadar aqui. E aí vai torrar muito a pele, né? Solzinho. Mas, nossa, tá bem gostoso, velho. Pra mim que gosta, né? Passou aquela onda de calor que tava uns 40 graus. Agora tá menos, ó. Maravilhoso. Solta aí, dando a lavada nos dois, rapidinho, ó. Agora vai ficar show. O que que tá indiferente? Não é tranquilinha. O que que acontece? Não sei. Abra e conta com a pessoa. Oi? Conta com a pessoa. O que que aconteceu com a tranquilinha? Vamos ver se vocês notam a diferença. Tô bonita, tô feia, tô no horror. É assim, uma escala de um horrível amedonho. Fala aí, galera. Adivinha o que aconteceu. Olha aí. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Cadê vocês? Tchau, tchau.